O que foi? Você chegou ao serviço cedo? Foi trabalhado, não? Rapaz, tem coisa que a gente faz e a gente acaba quebrando a cara. Você viu que a gente veio a proposta melhor de emprego, né? Operador de máquina, com custo certinho, né? Sei. Aceitei a proposta. Aceitei? Aceitou. Cinco mil na carteira, ticket de dois mil reais, bar de transporte, um monte de coisa, né? Tá, mas você nem começou o trabalho, já tá em casa? Ah, me mandaram embora depois do almoço. Ué, por quê? Isso aí é a conversa do chefe. Falou, Alberto, na hora do intervalo, você pode ir lá, dar uma olhada lá no sucatão, no sucatão é um monte de coisa que fica lá, né? Eles não usam mais. Aí eu tava lá na máquina, operando a máquina lá, deu o horário, foi, almocei e voltei. Aí eu fiquei lá, manuzindo a máquina lá, no sucatão lá, né? Ai, ai. O chefe chegou pra mim e falou assim, depois deu o sirene, voltei do almoço, ele falou assim, Humberto, vem cá pra nós conversar um pouquinho. Eu falei, não, pois não. Novato, achei que eles queriam conhecer melhor, né? Uhum. Você não teve infância, não? Não. Falei, por quê? Não, nós filmamos a central de monitoramento, pegou um negócio lá atrás, lá no sucatão lá, você tava lá? Tava, tava lá, mexendo na máquina lá, mexendo umas peças lá da... Não, pera na máquina, né? Falei assim. Uhum. É, mas, infelizmente, não vai dar mais se você continuar na empresa. Falei, mas eu não roubei, não fiz nada, meu primeiro dia hoje... Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. O que que tu fez? Aí eu falei, não, se mandar embora assim, não quer não, pera aí, você vai ter que me provar. Aí ele mandou o vídeo. Olha o vídeo que ele me mandou. Ai, ai, só Jesus. E bate nesse carro a céu, Onde o mundo faz de quando a terra é guarda o céu No nosso céu Oi, amor Fala sério Fala, amor Você só faz burrada Eu fiz burrada? Só Jesus é a tua causa, amado Isso é brinquedo pra você ficar brincando na hora de trabalho? Eu fiz burrada Com certeza, só Deus mesmo Magoí Eu fiz burrada